Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais um game aqui no canal Dessa vez estamos jogando Dead, ou Diddy, ou sei lá como pronuncia essa desgraça O jogo é totalmente de graça, tá na Steam aí pra galera que quiser testar Ele é do tipo side scroll, né? Pixelado Mas é bem bacaninha, eu já joguei um pouco pra ver qual é que é Então, daquele jeito, você pode jogar com controle, né? Aqueles de console Ou com o teclado e o mouse, né? Aliás, o mouse eu acho que nem é utilizado, mas enfim Vamos lá, vamos dar um new game Eu sou esse velho louco aqui, ó Madruxa Chego em casa, sai uma van, tem um mano fumando um aqui Entra pra entrar, né? Só esse maluco com a mão cheia de sangue aí, ó Eu moro numa vizinhança bacana, né? Pelo visto Entrei aqui, pá Eu vou pra minha casa, lógico Que a porta tá arrombada, eita, nós, hein? Eita Mataram, quem que é esse aqui? Não sei quem que é Uma pessoa pixelada E... Matei um punk morto aqui Ah, matou ali, ó O homem e a mulher Do lado direito tá mostrando ali Falta o... A criancinha Tem uma arma no chão, vamos pegar a arma Opa! Podemos escolher os dois modos Modo hardcore E o modo fácil Esse jogo Ele não tem modo normal O modo hardcore É hardcore E o modo fácil Não é tão fácil assim Eu acho que eu não passei da terceira É... Da terceira fase Vamos no modo fácil Aqui a gente pode escolher A... A dozeira Ou a pistoleta Vamos escolher a dozeira A primeira vez que eu joguei eu fui de pistola Quero ver como que é a doze Então ali em cima ele dá um... Um... Entrasse no tutorialzinho, né Na hora que o inimigo chega mais ou menos na marca Vai aparecer uma mira E você aperta pra atirar Então tem vários cenários ali Na parte de baixo E partiu, ó Então a gente agora é esse velho louco aqui, ó Chegou o mano ali, ó Play Tomate de doze E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto